Olá, pessoal! Eu sou a Bruna, espero que esteja tudo bem por aí. Tá fazendo tanto calor nesse Brasil, né, gente? Acho que pouquíssimos lugares aqui não está extremamente quente. Então, nesse vídeo, eu trouxe as melhores opções de perfumes pra gente usar no calor. Nossa, Bruna, como assim as melhores opções? De acordo com o que eu fui pensando, os primeiros que foram surgindo na minha mente, eu trouxe. Então, neste momento, são os melhores, tá? Aqui tem desde os mais baratinhos até uns que não são tão baratinhos, mas não tem nenhum que seja de fato caro aqui. Então, por falar em baratinhos, eu já começo pelo Gin Parfum, da marca Fale Beauty. Pausa rápida pra falar sobre o esmalte que eu estou usando no vídeo. Aí tem uma camada desse esmalte rosa e pode ser qualquer um, mais ou menos, nesse tom. Inclusive, essa cor aí fui eu que fiz, misturando alguns esmaltes aqui, branco, vermelho, enfim. E tem duas camadas desse glitter da marca Ritz. A cor dele é Legado Pink. Eu estou deixando o link de compra aqui no primeiro comentário fixado. Pra quem tiver interesse, não quiser procurar na cidade ou na cidade que mora, não tiver essa cor, tá bem? Gente, esse Body Splash, ele é frutado. Ele não tem cheiro de bebida alcoólica, não tem cheiro de gin, não tem cheiro de nada disso, tá? Você pode usar tranquilamente. Que as pessoas não vão achar que você está bebendo ou que, sei lá, derramou uma bebida em você, sabe? Só que tem uma coisa, ele é docinho nas primeiras duas horas, mais ou menos, bem docinho. Só que não chega a ser um doce melado, enjoativo. Ele é bem, bem docinho. Só que é um docinho que vem de frutas, sabe? As frutas que eu mais sinto aqui, nem sei se tem na verdade, na pirâmide olfativa, mas eu sinto tipo uma maçã verde. Essa sensação, sabe? De maçã verde, de melão. É uma sensação de fruta bem docinha e bem aquosa, sabe? É daí que vem esse dulçor dele. Na evolução, ele já tem uns toquezinhos florais e almiscarado. Eu prefiro ele nesse momento que ele está muito mais frutado, muito mais docinho, tá? Mas, na evolução, ele diminui esse açúcar, né? Digamos assim, ele fica adocicado, só que mais almiscarado, entende? Então, excelente para a gente usar nesse calorão, sem incomodar as pessoas. Ah, pessoal, antes de prosseguir, eu preciso lembrar vocês de algo extremamente importante. Geralmente, perfumes que são mais frescos, mais refrescantes, mais suaves, assim, tendem a durar menos tempo. Então, se você é a pessoa que, para você, um perfume só é bom, caso ele dure bastante, projete bastante, então, não é o tipo ideal de perfume para você, tá? É lógico que tem perfumes mais nesse estilo, que duram bastante, só que a grande maioria não dura tanto, entendeu? Principalmente em se tratando de um body splash. É sempre importante deixar isso bem claro, tá? Vamos para o próximo. Gente, eu sou completamente apaixonada por esse perfume, meu digníssimo também. E, sinceramente, para mim, ele pode ser usado tanto por homem quanto por mulher, que é o ZF, da We Pink. Ele já comprou o perfume, só que, por mais incrível que pareça, a performance do perfume não foi boa na pele dele, vocês acreditam? A performance do body splash é excelente, meu digníssimo. Assim como eu, tem uma pele excelente para fixação de perfume, sabe? A maior parte dos perfumes fixam muito bem na pele dele. Não foi o caso do próprio perfume do ZF, mas esse, o body splash, gente, fixa muito na pele dele. Ele passa pela manhã, quando ele chega em casa à noite, eu ainda sinto aquele cheiro leve nele, sabe? Gente, que perfume delicioso. Para mim, ele é um perfume refrescante, aromático, refrescante. Zero amadeirado, zero doce, entendeu? Ele tem um leve adocicado, mas nada nesse perfume pesa, sabe? Quase que ele chega a ser canforado. Não estou falando que ele é canforado, mas ele, de tão refrescante que ele é, ele chega quase lá, sabe? Gente, eu acho maravilhoso. É lógico que no nosso, no popular, no imaginário popular, essa fragrância aqui, ela vai tender mais para o masculino. Vocês estão entendendo? Mas para mim, gente, tanto mulheres quanto homens, ficam super bem com essa fragrância aqui, entendeu? Como eu falei para vocês, não é um perfume amadeirado. Ele é refrescante. Para mim, a palavra que resume esse perfume é refrescante. Eu sinto um cheiro cítrico. Mas nosso, Bruno, tem cheiro de limão. É como se fosse cítricos, não limão em específico. Com lavanda. Eu acho que nem tem lavanda aqui, gente. Deixa eu olhar aqui. Não, não tem lavanda. Deixa eu falar aqui para vocês. Groselha, abacaxi, bergamota, bétula, maçã, jasmin, âmbar, musgo de carvalho e baunilha. Eu sou a pessoa, quando eu vejo musgo de carvalho, já fica assim, super receosa, porque geralmente fica muito amadeirado, amadeirado, esverdeado, amargo. E aqui, eu particularmente, nem digníssimo, sentimos absolutamente nada de musgo, sabe? Talvez esse adocicado que eu falei para vocês venha dessa baunilha. Mas, gente, ah, nossa, cheiro de baunilha. Não, não sinto o cheiro da baunilha. É um cheiro mesmo, assim, algo que me lembra como se fosse uma lavanda, cítricos, entendeu? Enfim, gente. Ah, tem cheiro de lavanda? Não, é como se fosse uma sensação, entendeu? Como eu falei, assim, tem algo que quer chegar meio que no canforado, mas não chega lá. Então, extremamente refrescante para mim, maravilhoso. Em qualquer ocasião, em qualquer clima, na verdade. Mas no calor, gente, esse perfume aqui brilha, brilha mesmo. E nas lives, né, da We Pink, o preço fica muito, muito bom. Vamos para o próximo. Gente, esse perfume aqui, sabe quando você imagina cheiros que você nunca vai deixar de gostar? Esse aqui é um desses perfumes, que é o O de Clorofila. Deixa eu aproximar aqui, porque fica... Às vezes a pessoa não entende muito, né, a nossa pronúncia. Então, tá aqui, é um O e um H, tá? O da marca Clorofila. Gente, esse perfume, para mim, é perfeito do jeito que é. Eu não mudaria absolutamente nada nele. Só que muitas pessoas reclamam que ele fixa muito pouco, que logo ele some da pele. Na minha pele, eu fico ali por mais de cinco horas com aquele cheiro... Gente, é um cheiro tão delicado, tão aconchegante. É lavanda, eu acho que é lavanda, baunilha, alecrim e musk, se eu não estiver enganada. Gente, muito perfeito, muito perfeito. Cheiro de pessoa limpa, sabe? Cheiro de, sei lá, cheiro de calmaria, de tranquilidade. Eu sou completamente apaixonada por esse perfume. Esse frasquinho aqui eu ganhei, inclusive, de presente da Tátia, lá do canal Flor Perfumada. E não faz tempo que eu não falo com a Tátia. Meu Deus do céu, eu preciso até falar com ela. Mas, enfim, gente, que perfume maravilhoso, maravilhoso. E olha só, já usei muito. Já teve vezes, assim, de eu ficar assim, sem conseguir ficar nenhum dia longe desse perfume. E aí, eu comprei, inclusive, um backup dele com a nossa consultora aqui do canal, que é a Lady Anne, tá, gente? A Lady Anne vende clorofila. Lady Anne vende marrógane. Lady Anne vende l'Occitane. Vende avate. Gente, ela vende várias marcas. Ela é uma revendedora multimarcas. E se você for até ela, né? Eu tô deixando aqui o número do WhatsApp dela. Se você for até ela e disser, olha, Lady, eu vim lá do canal da Bruna, eu tenho interesse em perfume e tal. Ela te dá um descontinho especial por conta disso, tá? Gente, que perfume maravilhoso. Algumas pessoas dizem que ele lembra aquela colônia Snoopy lá do passado, sabe? Não sei se eu cheguei a conhecer essa colônia, mas se eu cheguei a conhecer eu não me lembro, tá? Inclusive, a fragrância O de clorofila existe desde 1986, vocês acreditam? Eu vim conhecer, eu acho que eu devo conhecer essa fragrância aqui há mais ou menos uns dois anos. Não, acho que não tem isso tudo. Não, eu tô mentindo. Não tem nem um ano ainda. Ou tem? Não. Tem mais ou menos um ano que eu conheci. Não chega... Ixi, deve ter... Se tiver muito, tem um ano e um mês por aí. Enfim, pessoal. Então, assim, como que eu passei tanto tempo da minha vida sem conhecer essa fragrância que é tão perfeita, tão maravilhosa e uma assim que eu não me vejo sem ela nunca mais na minha vida, tá? Então, esse daqui daqui a pouco vai acabar. Eu tenho meu backup, então eu já quero providenciar um outro. Enfim, gente, quando eu amo demais, dá conta uma fragrância, eu quero ter mais e mais e mais, seja daquela ou outras parecidas. Enfim, vamos para o próximo, que é um super clássico aqui da perfumaria nacional, que é o Pretty Blue da linha Aqua Vibe de Avon. Gente, eu não fico sem esse body splash nessa colônia. Eu uso tanto em mim quanto no ambiente. E aqui, para mim, é uma lavanda canforada. Eu sinto como se esse canforado viesse principalmente do alecrim. Creio que não tenha alecrim aqui, mas eu sinto aquela parte canforada, esverdeada, que me lembra o alecrim. Gente, esse perfume é muito maravilhoso. Eu vou até jogar um pouquinho aqui no ambiente, porque eu sinto tão, assim, bem-estar com essa fragrância, sabe? Gente, que maravilhoso. Que maravilhoso. Quem não conhece essa fragrância, porque, assim, ainda tem pessoas que, apesar de ser uma fragrância que está há muitos anos no mercado, décadas, né, no mercado, tem muitas pessoas que cresceram com aquela mentalidade de que perfume da Avon não é bom, que é brega, que é coisa de pobre. Inclusive, muitas pessoas que não são consideradas, que têm uma condição financeira lá, essas coisas consideram, sabe? Então, gente, por exemplo, se você gosta lá do perfume Tati de O Boticário, com certeza você vai gostar desse daqui, que é extremamente mais barato e, pelo menos, pra mim, vale muito mais a pena, sabe? Ai, gente, que cheiro maravilhoso. Então, eu gosto de borrifar no ambiente, eu gosto de borrifar na roupa de cama, eu gosto de borrifar nas cortinas, porque ele traz aquela sensação, sabe, de ar renovado, de limpeza e de tranquilidade. Gente, eu amo demais, dá conta. A propósito, não vem com essa válvula, tá? Porque tem vezes que as pessoas perguntam, nossa, Bruna, o seu veio com válvula? Não, gente, o meu não veio com válvula, eu comprei a parte, tá? Inclusive, eu comprei um kit com 10 válvulas e só tem uma, eu preciso comprar mais. Vou deixar aqui o link da lojinha lá na Shopee, tá? Gente, vale muito a pena essas válvulas. São bem baratinhas e super úteis, né? Enfim, vamos para o próximo perfume, que ele é excelente pra usar neste calorão, que é o Lemon Sugar, da marca É Sugar Garota, marca da minha amiga. Puxa o saco mesmo, gente, mas não é simplesmente pelo fato de que é uma marca da minha amiga, porque a minha amiga capricha muito. Quem conhece É Sugar Garota sabe que isso daqui não é puxação de saco, sabe que isso daqui não é publi. Gente, Eliana e eu temos uma parceria, aliás, Eliana e as amigas temos uma parceria, alguns a gente compra, quando ela pode, ela manda algum de presente, entendeu? Então, é assim que funciona o negócio. Gente, esse daqui é inspirado no Light Blue Intense, tá? Então, ele traz pra mim, pelo menos, ele é muito parecido com o Light Blue, só que ele tem alguma coisa mais adocicada e ele é mais intenso mesmo. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Se você gosta do Light Blue e quer mais, assim, nesse estilo, com certeza você vai gostar do Lemon Sugar. Maravilhoso. Eu nem sei se você tá tendo na lojinha no momento, mas se tiver, eu deixo aqui o link pra vocês, tá? Vamos para o próximo, que também é um da É Sugar Garota e é outro também, que eu não me vejo sem essa fragrância, inclusive preciso de um backup. Gente, olha, mas é tanta coisa que a gente tem que comprar, né? Que é só por Deus. Que é aqui, ó, o Lilac Blossom ou Lilac, pra quem preferir no inglês. Gente, vocês não estão entendendo, não. Só quem é apaixonado por lavanda vai entender a maravilha que é esse perfume. Ele é inspirado no descontinuado já há muitos anos de O Boticário, que é o Lavanda Pop. Gente, eu usei o Lavanda Pop na minha adolescência, não me lembro ao certo se eu tinha, sei lá, 11 anos, 12 anos. Só sei que a sensação que eu tenho com este perfume aqui é a mesma que eu tinha com o Lavanda Pop. Não sei se ele é idêntico, entende? Mas aqui na minha memória olfativa ele é idêntico com o que eu me lembro lá do Lavanda Pop. Na hora que eu sinto o cheiro desse perfume, eu sou transportada imediatamente lá pra minha adolescência, quando eu usei aquela fragrância, gente, maravilhoso demais, refrescante, sabe? Aquela lavandinha refrescante também, canforada. Eu vou passar aqui um pouquinho, eu sou completamente apaixonada, gente, por esse perfume. Meu Deus, que maravilha. Nossa, perfeito, gente. Só que é uma lavanda, é um perfume fresquinho, refrescante, aqui já tá na maior concentração que a Eliana, né, que é permitido fazer. Ele não vai durar o dia inteiro, entende? Então, assim, não adianta você comprar esse perfume aqui esperando que ele vai durar o dia inteiro, que não vai chegar nem perto disso, tá? Principalmente se você tiver problemas com a fixação, né, da sua pele não fixar tanto os perfumes. Aqui pra mim, gente, ele tá perfeito do jeito que tá. Eu gosto de usar, sabe aqueles dias que eu tô com... Tô me sentindo pra baixo, enxaqueca, até pra dormir também, ele é perfeito. Gente, maravilhoso. Precisa-se entender o estilo da fragrância, a proposta da fragrância, pra que você não seja injusto, tá? Mas, enfim, gente, pra mim, perfeito, perfeito, perfeito. Então não tá mais perfeito que eu queria ele de 5 litros. Então maravilhoso que ele é, assim, sabe? Aquela sensação de borrifar ele abundantemente pelo corpo. É simplesmente maravilhoso. Não sei se tá tendo lá na lojinha, mas se tiver, eu deixo aqui fixado no primeiro comentário pra vocês, tá? Outro perfume que ao meu ver também é maravilhoso pra usar nesse calorão. Aliás, em qualquer ocasião, mas nesse calorão ele brilha muito. Que é o Chique Retro. Gente, que coisa mais maravilhosa. Eu só acho que o Retro não combina, porque pra mim não é uma fragrância que remete a coisas do passado e tudo mais, coisas datadas. Pra mim é uma fragrância extremamente, assim, contemporânea, sabe? Nada me remete a coisas do passado. Pra mim é um cheiro floral, frutal, adocicado, maravilhoso. Ele tem algum toque de alguma coisa aqui que traz uma refrescância pra ele. Gente, que perfume perfeito. Meu Deus do céu, é uma pena que ele não fixe bem na pele de todo mundo. Na minha pele ele fixa super bem o dia inteirinho. Porque é um cheiro tão perfeito, é um cheiro tão maravilhoso. Sabe um perfume, você pensa assim, em perfumes que todo mundo deveria conhecer. Esse daqui pra mim é um deles. Gente, que maravilhoso. Eu só pude conhecê-lo graças à Pathy. Lá do Outlet da Pathy, a gente tem até que ver com a Pathy, o que aconteceu com a loja. Porque procurei a loja esses dias, não encontrei. Mas enfim, é bem difícil, sabe gente, pros vendedores trabalharem lá na Shopee. E ela já tava um tempo, assim, meio que, sabe, lutando, lutando pra manter a loja. Vou conversar com ela pra ver o que aconteceu. Mas enfim, gente. Pensa no perfume incrível, maravilhoso. Um dos mais perfeitos, na minha percepção, na minha... Não é nem uma questão de opinião, né? No meu gosto olfativo. Maravilhoso. Eu tenho esse. Eu tenho um backup fechadinho. E eu comprei da Lu, lá do canal Cheiros e Dicas da Pretinha. O desapego dela numa versão antiga. Então pra mim aquilo dali é uma joia, sabe? Eu sou bem apegada a perfumes na versão antiga. Eu tenho essa preferência, sabe? Enfim. Um que faz muito tempo que eu não mostro aqui no canal. Não porque eu deixei de gostar, mas porque eu precisei dar um tempo pra ele. Porque eu precisava ali movimentar outras coisas, né? Outras novidades aqui no canal. Mas, gente. Esse daqui é um que eu não me vejo também sem ele na minha vida. Que é o Free To Be, né? Da linha Free To Be, que é o Bnew, de Jafra. Agora eu creio que ele possa vir com o nome de Cristaline, tá? Porque Jafra no Brasil se chama Cristaline. Tem a nossa consultora, que é a Tayla. Ela tem loja lá na Shopee. Que é a loja Cuidado e Dispensável. Mas ela também atende pelo WhatsApp. No WhatsApp ela faz um precinho muito melhor, tá, gente? Olha que maravilhoso. É um cheirinho refrescante. Esse daqui, se eu não me engano, é limão, alecrim, musk. Acho que é uma coisa assim. Gente, maravilhoso. Mas é a mesma coisa. Não é uma fragrância que vai durar o dia inteiro. A proposta dessa fragrância é o quê? Refrescância. É isso. É a sensação de bem-estar que essa fragrância me causa. Gente do céu. Tá lá fora, né? Tá em outro cômodo. O meu que tá em uso. Esse daqui é o meu backup. Gente, muito perfeito. Muito, 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 muito. Dá vontade de ter, assim, galão de 20 litros dessa fragrância de tão perfeita que é. E além da fragrância ser maravilhosa, poder aplicar em abundância, porque ele não é um perfume pesado, pra mim é maravilhoso. Vamos agora para um outro, que ele é elegante. Ele é um perfume refrescante, ele é floral, mas ele também tem aquela elegância, que é aqui, ó. O 55, da Ida em Perfumes. É um perfume, por exemplo, ele é inspirado em um da marca Marc Jacobs. É o Daisy, acho que é o Daisy, o So Fresh. Eu acho que é esse. Eu não tinha interesse em comprar aquele perfume, sabe? Já vi, já sabia da existência dele. O cheiro não, claro, né? Mas eu já sabia da existência desse Daisy. Nunca foi assim, nossa, que interesse de comprar esse perfume. E quando eu conheci esse aqui da Ida, gente, maravilhoso. Aí me deu vontade de ter o de grife lá, sabe? Que coisa mais maravilhosa. É uma pena que essa grife, ela é tão cara, né? E as pessoas dizem que não tem uma performance tão alta. Não que pra mim performance seja algo, assim, fundamental, mas querendo ou não, quando a gente não pode ficar investindo, assim, fica meio complicado, né? E esse daqui da Ida é gente maravilhosa, ele é um floral. Eu sinto um toque aqui atalcadinho, eu creio que venha da violeta, mas ele também tem um toque verde que traz uma refrescância. Ele não o torna um perfume esverdeado, com cheiro de grama cortada, não é nada desse tipo, sabe? É um verde que traz um frescor pra essa fragrância. Ele também tem um toquezinho frutado, só que ele é mais floral, sabe? Um floral, almiscarado, tem esse toquezinho, como eu falei pra vocês, atalcado, mas ele não é um perfume atalcado, é só um toque que traz mais elegância pra ele, sabe? Gente, maravilhoso e refrescante. Dá pra gente usar tranquilamente em todas as ocasiões do dia a dia, para o trabalho ele fica perfeito, porque te dá aquele ar de pessoa elegante, de pessoa confiável. Gente, maravilhoso. Temos o cupom de desconto, que é o BRU15, caso você nunca tenha usado esse cupom, você tenha interesse em qualquer produto da Ida e você pode usar que você ganhe 15% de desconto, tá? Enfim, gente, maravilhoso. O link também tá fixado aqui no primeiro comentário. Aliás, todos que eu tiver link eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário. Caso você não encontre o link do que você queria, do que você tinha interesse, é só você me perguntar, Bruna, e o link do produto tal, do perfume tal? Que aí eu procuro pra você, tá? E por último, mas não menos importante desse vídeo, porque tem diversos perfumes que eu gostaria de colocar aqui, mas pro vídeo não ficar extremamente longo como tem ficado nos últimos dias, eu vou parando por aqui nesse, que é o Aqua Flor de Lótus e Menta. Gente, é outra perfeição. Meu Deus do céu, eu já nem tenho mais onde borrifar, então eu vou borrifar aqui na tampa. Ele lembra o Nuvem do Boticário, sabe? Ai, gente, que maravilhoso. É um perfume que ele é docinho, ele é um frutado, doce e refrescante. Só que não é aquele doce melado, é literalmente um perfume refrescante, entende? Muito maravilhoso. Essa menta, infelizmente, eu sinto só na saída, sabe? Pra mim é o que difere bastante do da O Boticário, é essa menta. Porém, essa menta é só na saída. Com poucos minutos que a gente aplica na pele, eu já não sinto mais o cheiro dessa menta. Pra mim, ele seria ainda melhor, ainda mais perfeito se ficasse por toda, assim, o tempo que essa fragrância permanece na pele, sabe? E pessoal, como se trata de um Body Splash, não vão comprar esse daqui achando que vai durar o dia inteiro. Se algum desses aqui interessou a vocês, eu já tenho em mente que eles, naturalmente, tendem a fixar menos. Aliás, esse aqui, ó, o da Aiden Perfumes, esse daqui fixa bastante, pelo menos aqui na minha pele ele fixa muito, porque os perfumes da Aiden, eles são eau de parfum concentrados, se eu não me engano, eles têm 25% de essência. Então, normalmente, os eau de parfum, eles têm, acho que até 17%, ou até 20%, uma coisa assim, esse daqui tem 25%, os da Aiden, na verdade. Então, até os perfumes mais refrescantes da Aiden, eles tendem a fixar mais. Mas é lógico, pessoal, não é o preto no branco, né? Como dizem assim, isso vai variar do clima, vai variar do tipo de pele da pessoa, entende? A minha pele, como eu falo pra vocês, ela é excelente de fixação, então a maior parte dos perfumes se fixam muito bem. Mesmo aqueles que as pessoas dizem que não fixam tanto, que a proposta também não é de fixar tanto, enfim. Então tá aqui. Ai, gente, que maravilhoso. A menta ainda tá aqui, sabe? Que eu acabei de borrifar. A última opção desse vídeo, de perfume excelente pra enfrentar esse calorão. Enfim, infelizmente, esses aqui da Be You, né? É a marca, eles são vendidos somente pela Riachuelo, né? Pelo menos até onde eu sei, são vendidos só pela Riachuelo. Me conta aqui nos comentários se você é daquele tipo de pessoa que não se importa, de tá calorão, você tá com perfume lá super forte, ou você é do mesmo time que eu que evita esses perfumes muito fortes, muito potentes, muito marcantes, muito doces, muito amadeirados. Eu, antigamente, quando eu não tinha enxaqueca, eu usava qualquer coisa, sabe? Eu usava o que eu tinha vontade. Hoje, infelizmente, eu não posso me dar a esse luxo, que hoje eu vejo que, às vezes, o perfume pode não me incomodar, mas ele pode incomodar outra pessoa, então eu já fico meio preocupada com isso, sabe? Porque é tão ruim, né, pessoal? Às vezes a gente não tá muito bem, tá com uma enxaqueca e tal, tem uma pessoa ali com perfume extremamente potente naquele calorão perto da gente, é meio, sei lá, chato, né? Enfim, me contem aqui nos comentários qual ou quais perfumes que você acha que super combina com esse calorão. Muito obrigada a todos que permaneceram até esse momento. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.